Facebook, rumo a nova humanidade. Participe! Passeando pelo Google Earth, alternando para o Google Mars, percebi esta maravilhosa coincidência. Pareidolia, simulacro, planetas gêmeos, no mínimo, servirá para uma reflexão da desertificação de nosso planeta ou da terraformação de Marte. Para fazer a observação por conta própria, repare nos nortes da bússola e nas layers ativadas no Google Earth. As montagens comparativas, utilizei as ferramentas ADD Mask e Gradient Tool, do Photoshop. A montagem de sobreposição parcial ocorreu para mostrar a semelhança dos continentes, principalmente da América do Sul. Não houve manipulação dos pixels das fotos. Apenas uma máscara para dividir as imagens. As imagens originais foram feitas por henrique.boom.gmail.com E o crédito do vídeo original é do site Verdade Mundial. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.